Roberto Jou e Apache da Pátria Crioula vencem o Derby 2016. A prova aconteceu em Avaré no último final de semana e é aberta a todas as raças. Na categoria Amador, Apache foi montado pelo proprietário Rafael Xavier, que garantiu o segundo lugar e a vitória no nível 2. O cavalo compete há apenas um ano e nas 19 provas que correu, levou um título para casa. Quem também fez bonito em São Paulo foi Alma de Gato Calabaça, primeiro crioulo a disputar a final do Potro do Futuro da Enna Leitei nos Estados Unidos, competição de rédeas mais importante do mundo. Mais uma vez montado por Roberto Jou, Alma de Gato conquista o primeiro lugar na Copa Cardinal Ranch. Tchau, tchau, tchau.